Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, nesse vídeo vamos jogar o novo jogo disponível na Play Store, Antarctica 88. É um jogo assim de terror. E vamos jogar aí e ver qual é disponível na Play Store, tá? Gratuito. Então é só pesquisar aí Antarctica 88, mesmo que vai estar aí no título. Beleza? Deixa eu baixar um pouco o volume aqui, senão pode ser que não saia a minha voz. Acho que agora... Bom, vou baixar mais um pouquinho. Na dúvida é melhor muito baixo do que muito alto. Então beleza, aqui ele está dizendo para eu pegar uma arma, né? Então vamos lá. Como eu estou jogando no emulador, vocês estão vendo aí alguns mapeamentos na tela, tá? Aqui ele está dizendo para quebrar alguma coisa. O que será que é isso aqui? Trancado. Será que é isso aqui? Ah, tá. Grade, né? Quebrar a grade, isso aí. Beleza? Alcançamos aqui o buraco. Encontre um caminho até a superfície. Encontrar... Epa! Tem dois caminhos aqui, pô. E agora, qual deles? Geralmente o jogo, quando ele está bem fluido no emulador, no celular ele é melhor ainda. Então, eu acho que no celular vai estar bem... É só porque eu falei, deu umas travadinhas aqui agora. Quando a gente elogia, ó... Ó, travou de novo. Então vamos lá. Às vezes é normal dar essa travadinha no emulador, mas ele vai tranquilo. Beleza? Aqui o lugar... Tá aqui o lugar que a gente saiu. Eita, nós. Tá vindo um amiguinho aí. Tirou ainda 20% da nossa energia. Um buraco aqui, pô. Bom, acho que dá pra andar de pé aqui agora, né? Só que eu tô... Uhul! Rapaz do céu! Chegou a arrepiar os cabelos do brioco agora, hein? Se estiver muito baixo, acho que vocês não ouviram aí. Deu um som assim, de susto assim. Quando você não tá esperando, né? Aquele negócio na tela... Parece que eu vou ter que pular. É, pelo jeito... É isso mesmo, hein? Ui! Rapaz do céu! Quase caí na... No buraco. Tem mais um buraco aqui. Beleza. Esse é o nosso segundo jogo. Por favor, conte-nos sobre a sua experiência. Você gostaria? Depois. Cadê depois? Opa, segundo jogo, tá? Padrãozinho, hein? É um jogo, sim, diferenciado, né? Aquele jogo... Aquele jogo... O ruim é que tem propaganda, né? Lógico que... A maioria dos jogos da Play Store tem propaganda, não tem? Infelizmente é assim. Só que esse aqui ele dá a opção de você comprar. Se você quiser remover as propagandas. Tá saindo, eu dei uma olhada aqui. Tá saindo a 12... 12... 12... Opa! Louco! Passou perto de mim no Name. Ué! Click to short... Rapaz, você embala aqui, velho. Sai pra lá. Agora que eu... Eita, nós. Vamos fugir que eu... Ou tô sem bala, ou não sei o que aconteceu ali. Olha a coisinha linda. Algumas horas antes... Outubro... 18 de outubro de 1978, 52... Pesquisa geológica da Antártica. Depois de passados seis meses, a expedição do meu pai, Vladimir Ifimov, foi engajada a furar o gelo e explorar os minerais pré-históricos da fundação não sei do que. Seis vezes mais tarde, a expedição parou de comunicar. Hoje eu tenho que chegar em umas quatro homens, resgatar os quatro homens. De volta eu poderia nem imaginar o que estava esperando por mim. Coisa boa, não é, hein? Encontro um jeito de se aquecer. Pelo jeito tá frio aqui, hein? Vamos lá. Pelo jeito o jogo é russo. Quer dizer, não sei se é russo. Tá aparecendo russo essa língua aí, não sei se é russo. Deixa eu ver aqui se a gente consegue identificar aqui. Leo Games. Chilka Play, Tops. Leo Games? Rapaz! Leo Games? Acho que eu já vou falar, hein? Esse Leo Games aí. Será que é alguma homenagem a... Youtubers? Deixa eu ver o que mais que tem. Chilka Play, Adore Play. Tá achando que é youtubers, cara? Mobile Games Daily. É mesmo, é youtubers. Que legal, cara. Vivid Plays. Channel. Tops. Leo Games? Eu conheço, já assisti vídeos desse cara. Yes, I'm going to play. World Gameplay. Vlog Hunter. Se eu não tô enganado, inclusive, eu acho que é até um canal que faz... Jogos de Android de terror, eu acho. Aborda mais terror. Se for o que eu tô pensando. Mas o cara recebeu uma homenagem, hein? Oxe, o cara tá... Fudendo, hein? Brasileiro, hein? Se for esse, né? Não sei se é isso também. Mas tá parecendo uma homenagem a youtubers, aquele ali. Vamos ver. Preciso de roupas quentes. Putz, onde é que a gente vai arrumar isso agora? Peguei o mapa do laboratório. Aqui, acho que a gente vai salvar. É isso mesmo? Salvo com sucesso. Tá ficando escuro aqui. Se escureceu muito, começou cagão. Vou parar de jogar. Uma chave. Quer dizer, um cartão. Será que a gente consegue sair? Banheiro. Tá. Putz, quero sair daqui logo, pô. Como é que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? Tá, vou congelar. Preciso de roupas. Tá, mas eu... Eu tô tentando encontrar aqui, pô. Ah, deve ser aqui. Aê. Beleza. Descubra por onde. Opa, está sendo a mãozinha aqui ainda. Será que é aqui? Deixa eu ver o que tem aqui. Umas botas ali. Tal, tal, tal. Cara, deve ter alguma saída, algum lugar aqui. Umas botas ali. Tá, vamos lá. Tá, мама. Tá, vem zu... Tá, vem zu... Tá...